Meus seguidores, eu sou o Guilherminho do Mato, tô aqui pra gravar um vídeo com os coadinhos. Aqui tem um casal, e é um mamífero, que é unívoro. E o focinho dele, pessoal, ele fuça muito o chão, vejo que tem muita folha, e no meio das folhas tem vários buracos. Que ele atrasa de insetos e lagartos também. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like e ativa o sininho, pra você não é nada. Mas pra mim me ajuda muito, tá certo? Tchau!